Fala galera, eu sou a Thaís. Eu sou o Thiago Furacão. Tudo bem com vocês, pessoal? Pessoal, hoje a gente vai pra onde, Thiago? Hoje a gente vai lá pra Santa Catarina, São Francisco do Sul. Vamos tirar umas férias, mas umas férias entre aspas, porque lá a gente vai procurar várias lendas pra gravar pra vocês. Mas a gente vai pra praia, aproveitar uns dias, ó, a mala já tá ali, tudo pronta. E a gente vai tentar gravar um vlogzinho aqui, né, Thiago? É isso aí. Tem bastante local que a gente já pesquisou, né, Thaís? Algumas lendas que a gente vai traindo, né? Então vocês ficam ligados aqui nesse canal, Casal Furacão, que a gente vai de dia, né, Thiago? É isso aí. Procurar os lugares e se a gente ver que é assombrado mesmo, a gente volta de noite fazer a investigação sobrenatural pra soltar pra vocês lá pro Thiago Furacão. Então fica ligadinho, vem com a gente que a gente vai mostrar tudo pra vocês da nossa viagem. E aí, Thiago? Caraca, hein, já andamos um bocado, hein? Pessoal, já saímos da nossa cidade, já andamos uns 400km. Mais um pouco ainda, né? Peraí. Aí a gente tá indo mais gente, né, Thiago? Tá indo a família aí, vó, sogro, a neném. Cadê a neném? Neném! Cadê a neném? A neném. O Cauêzinho já foi ontem, né, Thiago? O Cauêzinho já tá lá, já. Já tá lá curtindo, só mandando as fotos. E a gente não grava a família, pessoal, porque a gente escolheu ter uma vida pública, né, Thiago? Não a família. Então por isso que a gente não grava, mas saindo bastante gente com a gente. Agora a gente fez uma parada aqui pra almoçar, né? É isso aí, vamos almoçar? Será que é boa a comida aí? Ah, não sei. Vamos lá. Pessoal, já é duas horas da tarde. Lá não sabe nem o que ele vai achar aí pra comer, né? Pior. Mas vamos lá comer que eu tô morrendo de fome pra nós continuar a viagem. Eu acho que a gente vai chegar lá umas oito horas da noite, Thiago. Vai mesmo, cara. Vai chegar tarde aí. Então, vamos lá. Vamos almoçar e eu vou trazer comida pro Thiago, porque... Então vou ter que ficar com a neném? Com a nenémzinha ali, ó. É isso aí. Vamos lá. Então, vou lá pegar a comida. Pessoal, já almocei e a Thaís ainda está lá almoçando. Tá lá no restaurante. E olha aqui quem que tá almoçando aqui também. Neném, hein? Tá gostoso? Marmitinha. Comi bastante. Sobrou um monte ali e ela tá devorando. Não dava pra mim entrar lá dentro por causa que ela tá junto, né? E deixar ela no carro sozinho, não dá. Olha a rodovia, galera. Da hora. Olha aquele poço lá, ó. Cheio de guarda-chuva lá. É isso aí, pessoal. Ai, acabamos de comer, né, Thiago? Acabamos. Eu comi ali fora ali a marmita e depois comi com a... Dei pra neném. Graças a Deus, gente. Que fome, que fome. Às duas horas da tarde, a gente estava morrendo de fome. Chegamos, Thiago? Graças a Deus, né? Falei pra você que nós ia conseguir chegar. Graças a Deus, chegamos, ó. Só procurar a casa que a gente vai ficar, né, Thiago? Caraca, verdade. Arrumar uma comida pra comer e boa. Isso aí, cara. Ó, o mar já tá ali, mas não dá pra ver, né? É longe, hein, tá aí? É longe, Thiago. Nossa senhora. Vire à direita para a rua. Olha o GPS falando, Thiago. Depois vire à esquerda para a rua Florianópolis. Thiago, acho que tem que pegar aqui, ó. Pegar aqui? É. Vamos lá. Isso aí, cara. Vamos procurar essa casa. Vire à esquerda para a rua Florianópolis. Bom dia, bom dia. Bom dia. Hoje já é o segundo dia que a gente está aqui. Ontem a gente não conseguiu gravar nada pra vocês, né, Thiago? Verdade, a gente foi correria, né? Chegamos, ficamos com o Cauêzinho. Cauêzinho queria ir pra praia. Então ontem a gente curtiu bastante com ele. E hoje já é cedo, já deve ser umas 7h40 da manhã, né, Thiago? Por aí, né? E a gente decidiu o quê, Thiago? Subiu um morro. Grande pra caramba. Subi a escadaria aqui. Eu não sei quantos degraus tem. A gente já subiu há muito tempo atrás. A primeira vez que a gente veio sozinho, né, Thiago? É. A gente subiu lá. Mas é alto, hein? Então, mas o problema é que pra subir é complicado. Mas tem uma caminhada pra chegar lá ainda. A gente, eu acho que dá o quê? Uns 3km da entrada lá da escadaria? Gente, só que é incrível. A gente vai subir o morro e lá de cima ver toda a vista do mar, né, Thiago? Toda a vista. Eu lembro que a vista era maravilhosa. Então a gente vai subir lá, vai mostrar tudo pra vocês como que é a vista de lá. Lembrando, a gente tá aqui em São Francisco do Sul, na praia de Enseada. Já é, eu acho que uma... Porque o Arthur, a quinta vez que a gente vem pra cá, a gente gosta muito desse local aqui. É bem família. O Cauêzinho adora, né, Thiago? Adora. E ele tá dormindo agora com essa fase. Então, vamos lá. Subir. Pagar os pecados do ano. Começar o ano novo. Sem pecado nenhum. Porque subir essa escadaria é pagar pecado. Então, vamos lá. Estamos aqui no pé do morro já. Só mais um pouquinho, a gente já chega. O mar tá bem ali atrás, ó. Bem aqui. Três, olha esse negócio aqui. E a gente tá numa pracinha aqui, bem legal, ó. É uma arte, ó. O rapaz mora aqui e ele faz as artes aqui na pracinha. É bem legal, né, Thiago? Bem frequentado. Toca da coruja. Toca da coruja. Vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês. Ó, ele faz umas artes, ó. E coloca assim. Que é muito legalzinha. Olha que bonitinho, Thiago. Bem cuidadinho, né? Aham. Ó, tudo coisa, parece, Thiago, que ele encontra no mar. É. Ó, caneca quebrada. E tem uma coisa aqui bem interessante que a gente viu da outra vez, né? Sim. Que olha aqui, ó. Os órgãos de chinelo. São chinelos. Olha que lindo, ó. Vamos ver se não tem um pão aqui pra mim, não. Todas encontradas no mar, gente. Todos os calçados que ele encontra no mar. Olha que lindo, ó. Olha. Que coisa linda, gente. Que bonitinho, ó. E ele mora aqui, Itaí? Ele mora aí, ó. Olha, Itaí, tá por aí? Tem que ver se pode passar ali na frente. Olha, meu padrono. Olha, que coisa brata. Esse rapaz é bem caprichoso, gente. Olha que coisa linda. Olha, pratos, tá vendo? Aham. Deixa eu ver se tem barulho, não vai entrar ali, não. Mas dá pra nós subir aqui, ó. Mas é bem bonitinho. Muito cuidadinho, ó. Lindo, né, Tiago? Tá bem, cara. Olha, pontinhas, ó. Que coisa linda, gente. Ó, Juventus. Juventus. A gente vai chegar mais ali na frente. Vamos mais pra frente aí, né? Tentar. Olha só daqui. Aham. Tem que fazer uns... Ópura. Sim. Vamos lá, Eduardo. Então a gente vai chegar mais ali na frente. Chegando ali no... Olha aqui, né? Mostra por lá. Que lindas. Chegando ali... Olha o tritinhão, tá isso? Aham. Chegando ali no pé do morro, a gente volta, né, Tiago? Perfeito. Vamos lá. Chegamos aqui no pé do morro. Tem umas pessoas já subindo lá. Tá cansado até. Ó, a praia fica ali. A gente veio por aqui. E aqui começa a escadaria. Tem uma plaquinha aqui, ó. Trilha do morro de Enseada, tá isso? Trilha do morro de Enseada. 226 degrau. É... A extensão pode chegar daqui lá. 1570 metros. Nossa. Demora de 40, 45 minutos. Sério, Tiago? Só que, Tiago, eu lembro que tem uma parte que não tem escada. E então, não sei, 265 de degrau. E aquela parte lá que não tinha escada? Nossa. Olha aqui, ó. Ela está aqui. Ela está aqui. Ela vai ter que subir aqui, ó. Senhor amado. Será que não vai dar conta, Tiago? Está preparado, Tiago? Não. Preparado não. Gente, que desanime. Aqui, aqui está falando 40, 45 minutos de subida. Nossa senhora, cara. Tiago. Tem até um pessoal subindo lá, Tiago. Você viu? Vamos fazer o cardio de hoje, fi. Vamos. Bora. Fé de adeus e sobe, meu filho. Vai. Vamos lá. Olha a fé. Olha o que da hora. Aquelas rochas ali, ó. O cara construiu a casa em cima das rochas, mano. Muito fofo, né? Quanta criatividade que eu só tenho aqui. E olha os degrauzinhos. Degrauzinho por degrauzinho. Cansei já, cara. A vida é construída assim, Tiago. Degrau por degrau. Então, sobe, meu filho. Sobe. Melhor do que descer. Cara, já olha a visão daqui. Olha que coisa linda. Fiz que a gente nem subiu nada ainda. Sobe daqui pra você ver, tá isso? A câmera fica muito perto do iPhone. Olha o laptop. Olha, gente. Olha, já subimos bastante. Viu? Estamos elevados na vida. Olha que coisa linda, esse mar. Tiago, acabou os degraus? Acabou, agora arrumou. A subida não acabou, né? Eu acho. Gente, olha agora. Pegamos uma trilha aqui, que é o morro. Meu Deus do céu. E olha o jeito que é. Se você deslizar, você cai dentro do buraquinho. Não sei se eu fiquei feliz de ter acabado o degrauzinho. Gente, não é brincadeira, não. Cansa, hein? Meu Deus. Mas eu acho que a gente já tá chegando, Tiago. Ah, será? Eu não sei. Coloca 1500 e poucos metros. Gente, chegamos. É até aqui. Lá em cima não é. Olha que coisa mais linda. Aqui no topo do morro tem uma lagoa. Dá pra entrar aí, Tiago? Gente, a gente tá literalmente no topo do morro, né, Tiago? Ó, uma trilha aqui. Tem algumas pessoas já aqui em cima. Corajosas igual nós. Tiago, cuidado com a aí. Olha que coisa linda. Meu Deus. Mas só vem até aqui, ó. Aham. Olha que lindo. Top, hein? Vamos aliviar a vista? E o que nós subimos, nós subimos tudo assim, o que é na altura do morro, né? Nós subimos até onde o máximo que dá. Aham. Porque olha lá em cima lá. É, lá em cima daria pra subir mais, gente. Mas não dá pra subir. Mas não tem nem trilha, né, Tiago? Eu acho lá. Vamos aliviar a vista do mar? Caraca, nem acredito que a gente conseguiu. Meu. Ui. Meu, mas aqui é linda demais. Já dá pra ver a vista aqui do mar. Meu Deus. Vai, cansa, hein, Tiago? Nossa, não trouxe nem água, velho. Não trouxe. Estou suando. Ainda bem que o Cauêzinho não veio, né? Nossa, que legal, mano. Nossa, velho. Olha que legal. Olha que lindo, gente. Você é louco. Meu Deus. Tiago, cuidado de se colhegar, pelo amor de Deus. Se cair morre, será? Olha. Gente, que coisa linda. Tiago, cuidado, por favor. Meu Deus. Olha que lindo. Olha ali as ondas batendo, ó. Vale a pena subir, hein? Olha. Tiago, cuidado, pelo amor de Deus. Olha. Incrível. Olha os navios. Olha o tanto de navio, Tiago. Olha ali, tá vendo de lá? Aham. Olha lá embaixo. Que bonito, né? Incrível. Gente, vale super a pena subir, né, Tiago? Mais uma merda. Não, é lindo. É lindo. Acho que daria até pra descer aqui, ó. Tem umas trilhas aqui, mas a gente não vai se arriscar, não. Deus me livre. E agora? Preparado pra descer? Tá, agora. Vamos esperar um pouquinho descansar aqui. Já nós desce de novo, né? Galera, acabamos de ver tudo aqui, né, Thaís? Sensacional. Agora vamos descer, né? Vamos descer. Porque a caminhada é longa até chegar lá embaixo. Verdade, cara. E a gente não trouxe nem uma garrafinha de água. Não. Caraca, mano. Mas é isso aí, pessoal. Já vamos finalizar o vídeo aqui, senão o vídeo vai ficar muito comprido, que foi da viagem, né, Tiago? É isso aí. E a gente subir nesse morro aí. E hoje a gente vai ver se a gente encontra algumas lendas aqui na cidade, né, Thaís? Aham. Lá pro Tiago Furacão. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui.